Bom dia gente, aqui, eu estou aqui em casa aqui, em casa aqui é cheio de plantas medicinais aqui, vou postar para vocês aqui uns dias, elas todas aqui também, beleza pessoal? E hoje aqui eu quero apresentar para vocês aqui, essa planta aqui ó, está vendo? A luz aqui não está legal, aqui. Aqui, acho que vocês já conhecem, né, esse pé aqui está seco, mas tem algum aqui verdinho ainda, aqui está pequeno, mas dá para apresentar a planta. E essa planta aqui gente, é a lágrima de Nossa Senhora, conhecida como capim rosário, capim miçanga. Ela tem o nome científico de cois, lágrima de óbvio. Para que serve essa planta, lágrima de Nossa Senhora, que assim é conhecida? Essa planta aqui gente, ela é muito boa para quem tem problema de reumatismo. Também gente, para quem tem problema de rim, como se tiver o rim infeccionado, ela é muito boa. Quem tem problema de cólicas, uterinas, menstrual, muito boa. Eliminação de ácido úrico, ela ajuda muito. Infecção na bexiga, como eu disse, infecção nos rins, muito boa gente. Está aqui passando o ônibus aqui, meio barulhento. Mas, o que se utiliza dessa planta? Se utiliza as folhas, de 20 a 30 gramas, em infusão. Então, você ferve a água, um litro de água, deixa ferver. Depois coloca 20, 30 gramas, que deve dar umas 2, 3 folhas no máximo. Coloca as folhas, deixa abafado. Aí depois gente, vocês podem tomar de 3 a 5 xícaras ao dia. Você vai ver que ela é muito boa para reumatismo, cólicas, uterinas, menstrual. Eliminação de ácido úrico, infecção na bexiga e também nos rins. Beleza, pessoal? É uma planta que pode ficar 1,80m, mais ou menos, de altura. Todo mundo acha que já conhece ela, que a luz não está legal. Vou pegar direitinho aqui para mostrar para vocês. Está vendo? É isso aí, gente. No mais, eu quero agradecer vocês que tenham assistido, curtido, compartilhado. Muito obrigado mesmo. Valeu, gente. Quem não se inscreveu, se inscreva. Que eu vou postar muitas mais coisas. Beleza? Um abraço e até mais.